Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu sou a Catarina Moraes, do canal Artes da Cata. Sejam todos muito bem-vindos ao canal e não se esqueçam de se inscrever, tá? E hoje nós vamos fazer este modelo de tapete aqui. Eu utilizei o barbante número 6 e a agulha número 4, tá? A indicação da agulha que vem no rótulo é a 3,5, mas como o meu ponto é apertadinho, então, eu queria um tapete mais maleável, né? Então, eu utilizei a agulha número 4, tá? Então, aqui ele ficou com 44 cm e aqui 71. Tá bom? Então, você pode fazer o tamanho que você desejar, tá? Você pode aumentar esta parte aqui do meio, que daí ele vai ficar maior, tá bom? Então, é recomendado sempre utilizar duas cores, né? Pra dar um contraste bacana. Mas se você quiser utilizar apenas uma cor, pode fazer também, tá bom? Então, vamos ao nosso passo a passo. Pessoal, então, vou mostrar pra vocês a cor que eu vou trabalhar. Então, vou trabalhar com esta cor aqui. O nome desta cor é magenta, tá? Número 6 e com um barbante da cor branca, tá? Ele não é cor cru, ele é bem branquinho, tá bom? Então, eu fiz aqui 44 correntinhas para iniciar a parte do meio do nosso trabalho. Então, fiz aqui 44, vou na sexta correntinha. Então, eu conto aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, e vou fazer um grupinho com três pontos altos, tá? Um ponto alto em cada correntinha. Um, dois, e três. Vou fazer uma correntinha de intervalinho. Vou pular uma correntinha da base, vou na próxima e faço um ponto alto. Mais um na próxima correntinha. E mais um na próxima, tá? Então, nós vamos trabalhar os grupinhos com três pontos altos e uma correntinha de intervalinho, tá? Novamente, eu pulo uma correntinha, vou na próxima e faço um ponto alto. Mais um ponto alto na próxima. E mais um na próxima. Tá bom? Então, nós vamos repetir esta sequência até o final das correntinhas, tá? Vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. Pessoal, então, continuando aqui. Terminei até a última correntinha. Então, aqui nós vamos ficar com dez bloquinhos, tá? Agora, aqui nós vamos ter que fazer mais uma argolinha. Então, como aqui no início, né? Então, aqui eu vou fazer diferente, tá? Eu faço duas correntinhas. Vou fazer um... Pego uma laçada e vou fazer um meio ponto alto pegando aqui no pezinho, tá? Então, peguei a laçada, introduzo a agulha aqui. Puxo uma vez e puxo tudo de uma vez, tá? Esse é o meio ponto alto. Aqui nós já vamos iniciar um bloquinho. Então, eu venho, volto aqui e faço um ponto baixíssimo dentro da argolinha, tá? Então, estou assim, vou introduzir a agulha aqui e faço um ponto baixíssimo. Puxo um pouquinho o fio pra não ficar apertado, tá? Faço mais uma correntinha, que já vai ser o nosso primeiro ponto alto. E vou vir aqui e vou fazer mais dois pontos altos, tá? Pra ficar com o bloquinho, né? De três pontos altos. Só essa parte aqui que requer um pouquinho de atenção. Mas, depois que pegar o jeito, vai ficar mais fácil, tá? Então, fiz aqui um bloquinho com os três pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou no próximo intervalinho, vou pular esse bloquinho, vou aqui no espacinho. Dentro do espacinho, eu faço os três pontos altos. Dois e três, tá? Novamente, uma correntinha, vou no próximo intervalinho e faço três pontos altos. E desta forma, nós vamos repetir até chegar lá no finalzinho, na outra argolinha. Tá? Então, vou fazer os meus aqui e já volto com vocês quando eu chegar lá no meu cantinho. Pessoal, então, eu cheguei aqui neste último espacinho antes da argolinha. Fiz três pontos altos, uma correntinha, e agora, eu vou trabalhar aqui dentro da argolinha. Então, aqui, eu vou fazer três pontos altos. E aqui, eu vou trabalhar duas correntinhas. Tá? Mais três pontos altos. E duas correntinhas novamente. E mais três pontos altos. Tudo isso dentro da argolinha. E vou fazer aqui a minha lateral, que é reta. Então, uma correntinha, vou no intervalinho e faço três pontos altos. Duas correntinhas. Duas, não. Aliás, duas é só aqui no cantinho. E não se esqueça, aqui é uma correntinha e três pontos altos. Tá bom? Então, vou fazer os meus aqui até chegar lá na parte oval. E eu já volto com vocês. Pessoal, então, cheguei aqui no final, no meu último espacinho. Fiz os três pontos altos, faço uma correntinha. E agora, nós vamos trabalhar nesta voltinha, como nós trabalhamos lá do outro lado. Então, vou fazer aqui três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. E aqui, é o início da carreira, né? Lembro que nós fizemos aqui um ponto baixo e uma correntinha. Então, aqui, vou fazer uma correntinha. Não, aqui, sem correntinhas. Então, três pontos altos. Vou pegar uma laçada e vou nesta correntinha sozinha. E vou fazer um ponto, um meio ponto alto. Então, eu puxo uma vez. E, novamente, eu puxo tudo de uma vez. Então, ficou assim, olha. Tá? Então, agora, nós vamos trabalhar aqui neste cantinho, que é um leque, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui dentro e fazer um ponto baixo, tá? Puxo, né? Um pouquinho o fio, pra deixar bem larguinho. Faço um ponto baixo e uma correntinha, tá? Que equivale a um ponto alto. Só que aqui, nós já vamos trabalhar o lequinho, né? Então, eu vou fazer mais duas correntinhas de separação, né? Essa parte é um pouquinho complicada. Mas, seguindo o vídeo aqui, vai dar certinho. Então, repetindo aqui. Eu fiz o ponto baixo aqui, meio alongadinho. Fiz uma correntinha e mais duas do lequinho, né? Este ponto alto já vai ser do lequinho, do grupinho anterior, tá? Então, aqui, eu vou fazer três pontos altos, tá? Que vai ser o grupinho completo. Depois, vocês vão, na próxima carreira, vocês já vão entender. Tá? Então, ficou assim. E agora, vamos seguir a carreira normal. Então, uma correntinha, vou no intervalinho e faço três pontos altos. Aqui, nós vamos seguir a carreira retinha. É só nos cantinhos que tem esses aumentos que não podemos esquecer. Uma correntinha, próximo intervalinho, três pontos altos. Tá? Então, vamos fazer até chegar lá no finalzinho e eu já volto com vocês. Pessoal, então, cheguei aqui no meu último espacinho, fiz os três pontos altos, faço uma correntinha e vamos trabalhar dentro do lequinho. Então, vou fazer aqui três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos no mesmo espacinho. Tá? Aqui, eu preciso fazer um leque. E uma correntinha, que aqui é o intervalinho, né? Entre um leque e o outro. Então, é uma correntinha. Vou no próximo espacinho e vou repetir um lequinho. Então, eu faço três pontos altos. Duas correntinhas de intervalinho no leque e mais três pontos altos, tá? É, essa aqui vai ser a última carreira desta cor. Depois, a gente, na próxima carreira, a gente já vai mudar de cor. Então, três pontos altos. Cheguei na parte reta novamente. Então, uma correntinha e três pontos altos no intervalinho. Não é difícil, né, pessoal? Então, é só prestar um pouquinho de atenção aqui na hora dos aumentos. Uma correntinha e três pontos altos, tá bom? Então, eu vou finalizar a minha carreira aqui e já volto com vocês pra encerrarmos a carreira e trocar a cor. Pessoal, então, vamos continuar aqui. Tive um probleminha aqui na gravação. Até já tinha cortado o meu fio achando que estava gravando, mas não estava. Mas, vamos voltar aqui, então. Fiz aqui no último espacinho, faço uma correntinha, vou dentro do lequinho e faço três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. E uma correntinha de intervalinho entre um lequinho e o outro, tá? E aqui, precisamos terminar este lequinho. Então, aqui, vou fazer dois pontos altos. E um ponto baixíssimo aqui nesta primeira correntinha, tá? Aqui, logo após o ponto baixo que nós fizemos. Então, lembra que nós fizemos um ponto baixo e uma correntinha e mais duas de intervalinho. Então, eu venho nesta aqui e puxo um ponto baixíssimo, tá? Passo por dentro e vou arrematar, que aqui eu já tinha cortado o meu fio. E aqui, vou passar por dentro aqui, que daí eu já deixo feito o acabamento. Depois, é só cortar o que sobrar. Então, vamos prender neste mesmo lequinho aqui no canto. Então, eu venho aqui, vou dar um nozinho aqui no meu fio. Então, nós vamos subir as carreiras da mesma forma, sempre pra não ficar aparecendo as três correntinhas que a gente sobe. Então, eu venho aqui dentro do lequinho e faço um ponto baixo, bem frouxinho, né? Dou uma puxadinha, faço uma correntinha, que equivale a um ponto alto, e mais duas correntinhas de intervalinho. E faço os três pontos altos, tá? Dentro do mesmo lequinho. Dois e três. Quando terminarmos a carreira, nós acabamos de fazer o lequinho, tá? E aqui, na parte reta, vamos trabalhar igual. Então, uma correntinha e três pontos altos, tá bom? Até chegar lá no finalzinho, na voltinha, né? Que daí, nós vamos fazer, nesta carreira, nós já vamos iniciar os aumentos, tá? Da voltinha. Então, vamos terminar até chegar lá no finalzinho, né? Até a voltinha, até a voltinha, e eu já retorno com vocês. Pessoal, então, aqui, quando faltar um espacinho, nós vamos trabalhar diferente, tá? Um espacinho pra chegar aqui no lequinho. Então, aqui, eu fiz o último bloquinho de três pontos altos, fiz uma correntinha, e vou neste último ponto alto aqui, tá? No terceiro, e vou fazer um ponto alto. Aqui, vou fazer mais uma correntinha. E vou vir aqui neste ponto alto do meio, e vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três, tá? Então, aqui, do ladinho, tá? Aqui do ladinho, antes deste bloco, nós vamos ficar sempre com um espacinho vazio, tá? Pra ficar um trabalho bonito. Agora, são duas correntinhas, tá? Então, entre um intervalinho e outro aqui, desta parte oval, nós vamos fazer duas correntinhas. Então, venho dentro do lequinho, e vou fazer três pontos altos. Dois, e três. E duas correntinhas. Novamente, venho aqui, neste ponto alto do meio, do meu lequinho, e vou fazer três pontos altos, tá? Então, aqui, nós vamos trabalhar com três bloquinhos, que nós vamos fazer sempre os aumentos nesta parte aqui, tá? Nesses três bloquinhos. Então, eles vão aumentando de tamanho. Aqui, eu faço uma correntinha, tá? Novamente, eu venho aqui, neste ponto alto, e faço um ponto alto. No primeiro ponto alto aqui do lequinho. Faço um ponto alto. Aqui, nós não vamos fazer aumento, né? Porque vai ficar só com uma parte arredondada pra dar aquele efeito. Do outro lado, nós vamos continuar com o lequinho. Então, aqui, faço mais uma correntinha, e vou dentro do lequinho, e faço três pontos altos. Continuo fazendo as duas correntinhas de intervalinho no lequinho. E mais três pontos altos. Agora, cheguei nesta parte reta, eu continuo a carreira normalmente. Então, uma correntinha, vou no intervalinho, e faço três pontos altos. Uma correntinha, e três pontos altos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, aqui vai continuar o lequinho, e aqui, os aumentos, tá? Então, nós vamos ficar com o espacinho, com a carreira de espacinho reto até o final, neste lado, antes do aumento, e no final do aumento, tá bom? Aí, vocês já vão entender certinho. Então, vamos trabalhar até chegar aqui no próximo canto, e eu já volto com vocês. Então, pessoal, vamos trabalhar aqui no canto novamente. Então, faltando aqui o último espacinho, tá? Fiz aqui, no penúltimo espacinho, três pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui no último ponto alto deste bloquinho, e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou no ponto alto do meio, aqui do lequinho, e faço três pontos altos. Então, aqui vai ser o nosso aumento também, aquela parte oval. Três pontos altos. E aqui, são duas correntinhas, não esqueçam. Vou dentro do lequinho, e faço mais três pontos altos. E duas correntinhas. E três pontos altos no ponto alto do meio do lequinho. Agora, uma correntinha. E um ponto alto neste ponto alto depois do espacinho. E uma correntinha. Agora, nós temos que completar este lequinho aqui. Então, eu venho aqui dentro do espacinho, e faço os dois pontos altos. E venho aqui na correntinha, e prendo com um ponto baixo. Tá? Então, ficou assim. Agora, vou dentro do espacinho, agora nós vamos para a nossa segunda carreira. Vou dentro do espacinho, e faço um ponto baixo, tá? Puxo bem, para deixar ele bem larguinho. E uma correntinha, para equivaler a um ponto alto. E mais duas correntinhas. Tá? De intervalinho do lequinho. E faço três pontos altos, tá? Então, este ponto alto é deste do bloquinho anterior. Então, aqui, três pontos altos. Opa! Um, dois, três. Tá? Agora, chegamos aqui na parte reta, nós vamos repetir. Uma correntinha e três pontos altos. Tá? Então, notem que aqui é onde a gente sobe a carreira. Olha, não dá pra saber, tá? Não aparece aquelas três correntinhas que a gente sobe. Então, olhando o trabalho, você não vai saber aonde que é a emenda da carreira. Tá? O início e o final da carreira. Então, vamos fazer aqui reto, né? Uma correntinha e três pontos altos. Vamos trabalhar até o próximo canto, lá na parte oval. Daí, eu volto com vocês pra fazermos o próximo aumento. Pessoal, então, vamos fazer esta parte oval. Então, eu fiz aqui um bloquinho, daí eu tenho esses dois espacinhos. Então, aqui no primeiro eu vou fazer um bloquinho. Então, uma correntinha e três pontos altos aqui, tá? Só que o terceiro eu vou pegar sobre o ponto alto, tá? Pra ele ficar bem retinho aqui. Tá? Uma correntinha, que vamos ficar com este espacinho aqui de intervalinho, né? Então, aqui nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui nos três, né? E no último ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, nós vamos ficar aqui com quatro pontos altos. Então, aqui vai ser os nossos aumentos. Em todas as carreiras, nós vamos aumentar um ponto no último ponto. Então, aqui duas correntinhas de intervalinho. Repito aqui um ponto alto em cada ponto alto. E no último, eu faço mais um ponto alto. Novamente, duas correntinhas. Vou no próximo bloquinho e repito um ponto alto em cada ponto alto. E no último, eu faço dois pontos altos. Tá? Uma correntinha de intervalinho. Repito este ponto alto. E vou fazer mais dois dentro do bloquinho. Tá? Dentro do espacinho, aliás. Então, eu fico com os três pontos altos. Aqui já vai ser os bloquinhos que nós vamos aumentar. Ele vai abrindo, né, aqui. O lequinho vai pra cá, essa parte vem pra cá. E aqui vai ficar o bloquinho e uma correntinha de intervalinho. Então, faço uma correntinha. E aqui, sempre vou repetir o lequinho. Então, três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E três pontos altos. Cheguei na parte reta. Faço normalmente. Aqui, uma correntinha. Vou no primeiro espacinho e faço três pontos altos. E vamos trabalhar até chegar lá no próximo... Na próxima volta lá. Tá? Então, vamos trabalhar assim até chegar aqui. Tá? Eu já volto com vocês. Então, pessoal. Novamente, eu cheguei aqui. Então, onde tem esses dois espacinhos. Eu vou fazer uma correntinha. E no primeiro espacinho, eu vou fazer o bloquinho com os três pontos altos. Lembrando que o terceiro, nós vamos pegar sobre o ponto alto, que está sozinho aqui. Tá? E uma correntinha. E aqui são os bloquinhos de aumento da parte oval. Então, eu vou repetir aqui um ponto alto em cada ponto alto. E no último, eu vou fazer dois pontos altos. Ficando com quatro pontos altos no total. Duas correntinhas de intervalinho. Repito os três pontos altos seguintes. No último, eu faço dois pontos altos. E duas correntinhas. E repito novamente os três pontos altos. No último ponto alto, eu faço dois pontos altos. E uma correntinha. Um ponto alto sobre o ponto alto. E mais dois dentro do espacinho. Pra ficar com um bloquinho de três pontos altos. E uma correntinha. E vamos terminar o nosso lequinho. Então, eu venho aqui dentro e faço dois pontos altos. E um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Depois do ponto baixo. Encerramos a carreira. Venho dentro do lequinho. E faço um ponto baixo. Bem folgadinho. Tá? E subo uma correntinha. Que equivale a um ponto alto. E mais duas correntinhas. Correntinhas. Que vai servir de intervalinho do lequinho, tá? E faço três pontos altos. Da metade do meu lequinho. E vamos repetir aqui na parte reta. Uma correntinha. Três pontos altos dentro de cada intervalinho. Uma correntinha. E três pontos altos no espacinho. Tá bom? Então, vamos repetir até chegar lá na parte oval. Eu já volto com vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.